Quem já está aposentado e mesmo aquela pessoa que não esteja aposentada, mas que já completou suas condições de acesso à aposentadoria, podem ficar tranquilas. Não muda absolutamente nada para elas. Isso é um caso de direito adquirido. O objetivo da reforma é dar sustentabilidade da Previdência no longo prazo, poder garantir o pagamento das aposentadorias e pensões das pessoas lá para frente. Para isso, a Previdência não pode continuar como está. A Previdência tem que sofrer ajuste. Também a gente tem que fazer ajustes nas pensões por morte. O Brasil é um ponto fora da curva no que se refere às pensões por morte. A gente gasta com pensão por morte muito mais do que países mais velhos e mais ricos que a gente, em termos proporcionais. E também outros ajustes que se fazem necessários para poder garantir o pagamento das aposentadorias e pensões no futuro. Legenda Adriana Zanotto